Tem outro resfriar, que isso, como já falei, é uma maravilha para refrigerar o ambiente. Aqui é a antena da televisão, que eu estou erguendo para a gente poder sintonizar em algum canal na Record. Aí já é a antena da TV quando a gente vai usar a Sky. Também a gente gira, ela abre e você procura o satélite. Aqui essa porta é a porta anti-mosquito, né? A gente fica aberta o dia inteiro. A porta comum do carro, alguns decalcos de alguns lugares que nós já viajamos. E nós temos uma máquina de lavar, uma outra televisãozinha e uma degazinha aqui embaixo. Tudo funciona perfeitamente. Aqui nós temos o baú, que essa mesinha eu guardo ela aqui. Aqui do lado de cá eu guardo as panelas de pressão, guardo algum tipo de louça. Aqui a gente aproveita todos os espaços. Aqui eu tenho as ferramentas. A gente está sempre precisando de fazer alguma coisa aí nos campings ou nas estradas. Todo o espaço ele é aproveitado. Aqui nós temos um baú, que a gente carrega as cadeiras, carrega as panelas grandes, que eu gosto muito de cozinhar também, né? Então tem as panelas e algum material que auxilia a gente durante a viagem. O aquecedor a gás e o nosso gerador. É um gerador a gasolina, que a gente consegue suprir necessidade de energia. Olha, aqui é a entrada de água potável, né? Que a gente tem uma chavinha, a gente abre aqui, o óleo diesel está ali. Bom, gente, como vocês já conheceram um pouco como é que funciona o motorhome, vem acampar com a gente, vem ser mais um deles e vocês vão gostar, eu tenho certeza. Música 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 Música